Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo de Toca Life. Então, hoje as minhas filhas vão ir para a casa da tia delas. Deixem um like, se inscrevam no canal, participem das notificações e fiquem com o vídeo. Então, gente, as meninas estavam bem animadas para ir, então eu já falei para elas irem trocando de roupa. Então, gente, elas já estavam arrumadas, então a gente já foi levando elas. Gente, quando a gente chegar na casa da tia delas, ela que vai dublando as coisas. Oi, gente, as minhas sobrinhas já chegaram e agora eu vou dar um presente para elas. Então, agora eu vim pegar o presente delas. Gente, eu já entreguei os presentes para elas, mas os pais delas já estavam indo embora. Então, gente, elas foram brincar com os presentes delas. Pessoal, eu fui preparar um lanchinho delas e chamar elas para comer. Elas falaram que adoraram a comida e eu fiquei muito feliz. E aí, elas foram brincando com os presentes delas. E aí, elas foram brincar com o meu cachorrinho. Então, gente, esse foi o vídeo e tchau!